Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Sérgio de Elegance Costuras, trazendo novidade pra vocês, gente. Compra de uma empresa patenteada, tá? Patenteada mesmo, no caso sim, ela tem licença pra vender. Olha isso aqui, pessoal. Vamos abrir aqui pra vocês. Meu, olha aí. Pra adulto também, mas é pra infantil, né? A Rosa tá procurando o do Snoop. Vamos lá, olha aqui, gente. Peppa Pig. Pras crianças, né? Bidu, da Joana. Bidu. Clássico, né? Mickey. Tá lindo? Não tá? Marvel, uau. Capitão América. Olha isso, Capitão América. Que avesso, amor, pra mim. Nossa, que lindo. Que é o avesso, do avesso, do avesso, do avesso. Que lindo. Lindo, né? Fazer, desculpa. E aí eu bagunçando tudo. Quem é essa aqui? Alice no País das Maravilhas. Alice no País das Maravilhas. Pessoal, só vou pedir uma coisa. Filma eu aqui. Quem já fez os pedidos, não tem como cancelar por esses. Que a gente tá aqui numa loucura. Que já cortou, na verdade. Porque já cortou e tudo, tá bom? Peço desculpas. Quem já encomendou até agora, se quiser, por gentileza, novos pedidos. Não dá pra gente substituir. Nossa, olha aí. Esse aqui é o... Homem de ferro. Meu Deus, a hora que minha irmã vê, a hora que minha irmã vê, ela vai querer todos. Lembrei dele mesmo, do fofo. E se eu pegar o que minha irmã não está de presente, estou devendo muito pra ela. Branca de neve. Meu, são lindos. Tem um aí... Ah, esse aí que eu acho que vai ter... Pra quem gosta de Star Wars... Olha aí, pessoal. Star Wars. Isso é separado? Isso é separado. Isso é separado. Essa não? Não. Nossa, meu... Lindo, né? Lindos, lindos. Esse aí está... LOL. LOL. Nossa, então me ferrar com a Juju. Ela vai querer uma máscara de cada. Pra ficar no TikTok, viu, pessoal? Minha filha está melhor que eu. Ontem ela bateu 4 mil no TikTok dela. Hoje ela está feliz. 4K. Ela está toda feliz. É, 4K. Não é mil. Não é mil de tiozinho. É 4K. Ana, já tiro tudo daí, Ana. Essa aqui é a mini, né? Mini. Mini. Aquela ali também é mini, mas uma mais discreta. Aí, ó. Alguém estava de olho. Aí. É o Nup. Pessoal, a elegância é assim. A gente vai atrás. É o Snoopy. Pega o que os clientes mais querem. Acabou o Snoopy. Pode pegar. Tá bom? A gente vai fazer as contas, mas vai ser acho que R$15,00 cada dessa. Porque o preço é absurdo. Licenciado, eles têm licença para vender as marcas e tudo. Então é outra realidade. A gente quer, não é tudo bem, mas a gente quer fazer sempre um negócio melhor para vocês. Tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado. A gente conseguiu essa empresa, esse representante deles. E vamos que vamos. A gente está super feliz, mas elas são lindas. Olha. Uma baita qualidade também. Curtiu? Só chamar a gente. Um abraço. Tchau, tchau. E mostrando mais um pouquinho, pessoal. Esse aqui está saindo muito. Essa de caveira, então, já está acabando o tecido. Pessoal ama. E aí, olha que legal, pessoal. Estilo alfaiataria de camisa masculina, feminina. Olha lá. Para os homens mais discretos, que era uma coisa mais lisa. Então, ó. Totalmente liso. Grafite. Está vendo? Branco. Azul. Pô, vou mandar para o Robson, porque ele já escolheu para a gente fechar o dele, tá? Tá. Estamos na torcida, pessoal. Para trabalhar aqui na sexta, vamos com tudo. Fiquem com Deus. Tchau.